Vão ter várias nuances aí, nós vamos ter que discutir alguns tipos de indústrias, mas alguns processos são processos comuns, né? Que a gente geralmente vê na indústria de alimentos aí, né? Mas é o que eu sempre falo, né? A gente aqui na Analytics Brasil, e quando a gente fala que a nossa missão é ser o porto seguro dos profissionais de segurança do trabalho quando o assunto é higiene ocupacional, é isso, né? Não existe uma regra de bolo, né? Uma receita de bolo para se fazer. É um procedimento de reconhecimento de riscos, e a gente é estar aqui para ser o porto seguro deles, né? Para indicar o que é o melhor, o que faz mais sentido nós como laboratório ajudar, né? A nossa tomada de decisão nunca é só no que em vender a análise, e sim no que faz sentido naquela exposição. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar. O Política é semanal sobre o higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Leandro, seguindo a nossa série de estudos de caso, agora a gente vai falar de uma área que é bem ampla, assim. Ela é até mais difícil da gente especificar algumas situações, porque se for especificar situações, a gente tem que especificar cada tipo de indústria dentro dela, que é a indústria alimentícia, né? A indústria de alimentos e bebidas do Brasil é a maior indústria. Ela processa 58% de tudo que é produzido no campo, reúne mais de 35 mil empresas, gera mais de um milhão de empregos diretos, e representa 9,6% do PIB do Brasil. Então, assim, é um mercado enorme, né? Não, com certeza, Rodrigo. Isso que você falou, né? Caramba, eu não tinha noção que é desses números que você trouxe aí, né? Pra quem tá vendo esse podcast pela primeira vez, não sabe. Eu sou, geralmente, né? 99% das vezes eu sou pego de surpresa no tema, mas eu não tinha noção de que era tão grande, assim, né? A participação. Então, é uma indústria muito importante hoje no Brasil. E, igual você falou, vão ter várias nuances aí, nós vamos ter que discutir alguns tipos de indústrias, mas alguns processos são processos comuns, né? Que a gente, geralmente, vê na indústria de alimentos aí, né? Mas é o que eu sempre falo, né? A gente, aqui na Analytics Brasil, e quando a gente fala que a nossa missão é ser o porto seguro dos profissionais de segurança do trabalho, quando o assunto é higiene ocupacional, é isso, né? Não existe uma regra de bolo, né? Uma receita de bolo para se fazer. É um procedimento de reconhecimento de riscos. E a gente é estar aqui para ser o porto seguro deles, né? Para indicar o que é o melhor, o que faz mais sentido o nosso, como laboratório, ajudar, né? A nossa tomada de decisão nunca é só no que... em vender análise, e sim no que faz sentido naquela exposição. Então, assim, a gente pode debater alguns temas aqui, eu acho que vai ajudar o pessoal, mas isso não impede do pessoal vir e conversar com a gente, bater um papo e contar conosco aqui, para a gente tentar clarear, né? E dar uma luz para todo mundo e processos específicos. Porque reconhecer risco é isso, né? Não tem receita. Tem um passo a passo, né? Tem um procedimento que você executa, que aí facilita tudo. Leandro, antes de a gente começar a parte fácil, que é a parte de riscos físicos, e também alguns biológicos que podem ter na indústria, né? É bom a gente falar também dos outros tipos de riscos, né? Que são esperados. O que você espera na indústria alimentícia de ter de riscos físicos? Bom, a gente vai falar, no geral, da indústria alimentícia, ruído, com certeza, né? Toda indústria aí tende a ter ruído, como a gente agressou, com certeza. Vibração, sempre vai ter empilhadeira, vai ter máquina que vai ter vibração de mãos e braços, ou lugares que vão ter plataformas, às vezes, que vão ser vibratórias, que podem causar danos, ou pode gerar exposição de vibração de corpo inteiro. Algumas indústrias vão ter calor, né? Indústria alimentícia, que indústria que a gente não conhece, que tem um forno, ou etc. Então, frio, pode ter com câmeras frigoríficas, né? Então, a gente fica vendo aí. E a gente pega a indústria de bebidas. Por exemplo, em um trabalho que eu fiz em uma grande indústria de bebidas, por exemplo, os reservatórios eram... O sensor, né? De altura dos reservatórios, era por meio de radiação ionizante. Então, você tem também... Então, precisava de um supervisor de radiação. Então, é muita coisa que pode ter, né? Aqui, brincando, eu falei. Praticamente, cinco riscos físicos aí que podem estar presentes. Porque aquela que é, não, às vezes pode ter umidade. A gente tem que estar atento a isso. Ambientes úmidos, dependendo do tipo de indústrias. Então, a gente tem que ficar bem atento. Os riscos físicos, vamos dizer assim, são fáceis, né? Da gente ver os químicos aí que o bicho vai pegar pra gente... Pra galera fazer reconhecimento de risco, né? A gente pode citar também a questão de acidentes, né? O Suma tem muito objetos cortantes mesmo, né? Descuradores, moinhos. E tem muito esse risco de acidente também. Ah, com certeza, né, Gabi? Aí entra a parte da segurança, que é fundamental o pessoal ter... Ajudar nisso, né? A proteção pra gente evitar acidente. Você falou, material cortante, pérfugo cortante aí pra não ter esse tipo de acidente dentro dessas indústrias, né? Legal, Leandro. Então, destacando os riscos físicos, vamos entrar de cabeça, então, nos riscos químicos, que é a nossa praia, mas como você citou, é uma indústria bem diversificada, então os processos são dos mais variados possíveis. O que a gente trouxe e quer trazer é um apanhado geral, né? Sobre alguns agentes que a gente realmente encontra nesse tipo de ambiente, tá? Então, por exemplo, um deles que a gente separou é o peróxido de hidrogênio, né? Tá muito relacionado aí à desinfecção. O que você pode trazer pra gente sobre ele? A famosa aguinha oxigenada, né? Quem nunca usou a famosa água oxigenada ali pra desinfetar um ferimento? Provavelmente Gabi Douglas, né, Rodrigues? Não deve ser dessa época, não. A gente é da época que usava metiolate cardia e mercúrio ainda, que como lá, e água oxigenada. Depois não pôde usar mais e aí ficou usando soro fisiológico, né? Brincadeira essa parte. Mas, é... Então, é... O Douglas, assim, o peróxido de hidrogênio, ele é um agente oxidante, né? Então, o que a gente fala isso? Então, quando a gente fala de peróxido, né, ou qualquer peróxido, ele tem um oxigênio a mais com uma valência, né, química, falando assim, ele... Ele tá doido pra fazer uma reação química, né? Então, ele é um composto... Tecnicamente instável, vamos dizer assim. Então, ele tende a se decompor em água e oxigênio. Então, ele tá doido pra reagir. Então, ele é um agente que causa oxidação, né, do ambiente. Então, até um tempo atrás, né, infelizmente, a avaliação desse agente era feita com o tal do Impinja, né? Então, olha, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, né? Então, era uma dor de cabeça, eu acho que todo mundo aqui que já usou o Impinja pede pra nunca mais usar esse agente, porque é uma dor de cabeça desnecessária, é uma tecnologia da década de 70, 80, né? Então, já tem alguns anos que o Impinja foi inventado e não evoluiu. E até muito tempo atrás, não tinha uma forma prática, né, de se fazer a amostragem de peróxido de hidrogênio sem ser com o Impinja. E hoje, graças a Deus, né, alguém desenvolveu um método pra utilizar um cassete com filtro tratado com óxido sulfato de titânio. Então, um método que a gente usa aqui na Analytics, que a gente oferece pros nossos clientes, né? Então, é um procedimento muito mais simples, né, com menos riscos, com sensibilidade até maior do que tem com o Impinja, né? Então, um método mais moderno. Então, assim, muitos ambientes usam o peróxido de hidrogênio exatamente com isso, pra desinfecção, que é o mesmo princípio que eu tava brincando com vocês, que era pra usar na desinfecção de medicamentos, né? Porque você tem ali alguns micro-organismos que eles não podem estar expostos ao oxigênio, né? Então, ao utilizar o peróxido de hidrogênio, ele vai acabar liberando o oxigênio e vai acabar matando esses micro-organismos, né? Então, essa é a intenção. Então, a gente tem que ficar atento a esses agentes, porque ele é um agente agressor, mas eu tenho que ter a base do TLV dele. Enquanto a gente vai conversando, e vocês trazendo mais pontos aí, eu posso até dar uma olhadinha aqui na CGH, a base do TLV, o TLV dele. Mas, assim, é um agente que, assim, o que eu queria contribuir mais aqui era esse desenvolvimento desse novo método para amostragem com o K7 sem a necessidade do Impinja, né? Isso é um avanço gigantesco. E eu não sei, vocês devem ter relatos aí de clientes nossos que na hora que a gente contou que tinha um método do K7, fez até festa, né? Tipo, sério que eu não preciso fazer o Impinja, né? A notícia, né, de que a gente conseguiu estabelecer e produzir, né, operar com esse novo método, ela se espalhou fácil. Então, o pessoal realmente viu como uma novidade, porque não é comum, o pessoal realmente estava preso, né? Infelizmente, preso aí no Impinja ainda. Mas o pessoal gostou muito, porque, como você citou, a questão de utilizar Impinja hoje, em 2020, não é usual, né? É uma tecnologia antiga, muito problemática, pode danificar aí os seus equipamentos e a ideia é que, com o passar do tempo, ela seja completamente superada, né? E, assim, é a questão até do método, né, Douglas? Porque, antigamente, com o Impinja, o pessoal aqui, talvez, não era área de química, não vai ter facilidade de entender o que a gente vai fazer. Mas é também utilizada uma tecnologia, vamos dizer assim, um pouco arcaica também, que era a absorção no V visível, né? Foram os primeiros métodos quantitativos que tem um processo extremamente manual, etc. E, com esse novo método, utiliza-se cromatografia, se não me engano, cromatografia de íons, né? Então, assim, já é uma... Eu posso estar errado, mas a gente pode até verificar o método aí, mas é um método mais moderno, com melhor acessibilidade, mais adequado ao TLV, né? Que eu estou até olhando aqui. Por exemplo, o peróxido de hidrogênio tem um limite relativamente baixo, que é um PPM TWA na CGH. Ele causa dano aos olhos, irritação do trator respiratório superior e irritação da pele, né? Então, é um agente, vamos dizer assim, irritante, né? Então, ele é um agente com um PPM, é uma concentração baixa, se a gente for pensar desse agente no ar, né? Então, a gente tem que ficar atento desse agente. Então, precisa-se de métodos mais modernos para adequar também aos TLVs que são mais modernos, que esse, onde esse ele é moderno, ele é relativamente moderno, né? Em 1990, se a gente for colocar aqui, que foi a última atualização dele, que é antes da década do Impinja, né? Com certeza. Mas aqui é interessante também a gente frisar o quão é importante, né? Fazer um bom reconhecimento de risco em relação a esse agente, porque como você mesmo citou, ele é muito estável. E aí, o que significa ser instável para o pessoal entender a gente? A chance dele se degradar e formar outros compostos, ela é muito alta, né? Então, assim, na presença de calor, até mesmo na presença de luz, essa substância química, ela vai se degradar. E para nós, o peróxido de hidrogênio se degradar é muito bom, porque os produtos da degradação são inofensivos, né? Entre aspas. Aliás, a gente vai ter oxigênio e água, né? O que é muito, muito, muito menos tóxico do que o próprio peróxido de hidrogênio. Então, dependendo da quantidade utilizada, muitas das vezes não vai ser um risco tão relevante, né? E também depende das condições ambientais, é claro, mas pode ser que não seja um risco relevante para uma avaliação quantitativa, né, Leandro? Com certeza, Douglas. geralmente, né, igual assim, não é utilizado o peróxido de hidrogênio concentrado, né? Tipo, 90 e tantos por cento, até porque ele é muito estável. Até de curiosidade, não sei se vocês já viram, pelo menos em laboratório, etc., eu nunca vi peróxido de hidrogênio muito concentrado. Eu acho que deve ter uma certa instabilidade dele aí, ele não deve ser, não deve poder, até o risco, né, muito alto, né? Porque ele tende a degradar e a quantidade de oxigênio gera gás, né? O gás e o oxigênio, dependendo do ambiente, pode ocorrer uma explosão, né? Dependendo da medida que ele vai se degradando. Então, geralmente, é diluído e ele já tem efeitos, né? De sanitizantes, né? A gente é mesmo diluído, mas isso que você falou é muito importante. Ele degradar, assim, ótimo, né? Água e oxigênio. Um a gente respira e o outro não é tanto problema, né? Então, assim, é um problema bom ele se degradar. Aí a gente tem que tomar cuidado com as outras exposições que podem ter com o produto em si mesmo. Mas lembrando, geralmente, nesses ambientes, tende, tende a que as concentrações sejam realmente baixas porque ele é usado diluído, né? Sim. E pra gente destacar, talvez, aqui, aonde que é empregado e a relevância realmente disso, geralmente é em processos realmente de esterilização, como se havia citado anteriormente. Então, ele vai entrar aí na indústria alimentícia, na esterilização dos próprios alimentos, às vezes, ou em embalagens. Por exemplo, embalagem de suco, de leite, outros laticínios, molhos, sopas. Então, além disso, das binagas, bisnagas, garrafas, folhas laminadas. Então, tudo isso pra garantir o aumento da vida útil do produto que vai ser conservado ali naqueles recipientes. Além disso, esterilização de bancadas, né? É muito comum esterilização de ambientes. Então, fazer um reconhecimento de riscos bem amplo, observando qual é a exposição, qual é a concentração, como é que é aquele ambiente, é muito importante pra que a gente consiga caracterizar esse risco, o risco a esse agente mesmo. É, e assim, é só puxando um gancho, saindo um pouco fora dessa indústria que você mencionou, né? Então, na indústria da saúde, né? Hospitais, farmacêuticos, empresas de produção de, por exemplo, válvulas cardíacas, que a gente, ou insumos médicos hospitalares, né? Então, assim, biológicos, é um reagente bastante utilizado pra desinfecção, até, tudo mais. Então, nessas indústrias também tem esse agente aí. Então, tem que o pessoal ficar atento e prestar atenção nas exposições com eles. Leandro, outro risco muito comum na indústria de alimentos tem a ver com as farinhas, né? E eu queria que você comentasse pra gente um pouco sobre a base do Telividelas, como enquadrar como farinha, se é qualquer tipo de farinha, como funciona isso, pra gente possa distanciar um pouquinho esse limite da CGH. bacana demais, Gabi. Então, vamos lá. A farinha é um casozinho que o pessoal tende a bater cabeça, não entende direitinho e tal, mas assim, é bem simples, né? Quando a gente pega a CGH lá, coloca poeira de farinha. Então, é qualquer farinha. E isso, a gente tem que entender que ele vem também, eu tava até estudando um livro aqui essas semanas de higiene ocupacional que era a eterna discussão, né? O que que é um risco biológico e o que é um risco químico? Por exemplo, em algumas situações, igual a gente tem, por exemplo, exposição a grãos, a algodão. Então, muitos dos casos que são causados ali são endotoxinas geradas por micro-organismos que estão ali, da parte biológica. Então, até que ponto o pessoal fala se é um risco químico ou um risco biológico? É até engraçada essa dúvida. Então, vem dessa mesma linha aí, né? Das farinhas. Então, a farinha é um cereal, algum cereal moído, né? Finamente. E ele vai carregar, quer queira, quer não, algumas propriedades do material. Pode carregar algumas endotoxinas, pode carregar algumas propriedades. E aí, segundo a CGH, a gente tem que trabalhar com a poeira de farinha, que ela pode causar asmas, irritação do trato respiratório superior e dos olhos e causar bronquite, né? Então, assim, são essas, são essas, mais comuns, né? As bases do TLB, as doenças, em que o TLV que está na CGH visa proteger. Esse é um dado importante, o pessoal entender também, que é o seguinte, o que a CGH coloca lá é o que ela conseguiu como base daquele TLV, daquele limite que ela estabeleceu que ele protege. Ele pode causar outras doenças também, mas não quer dizer que aquele número que está ali vai proteger. Por exemplo, lá, só fazendo um lá dentro que é mais fácil a gente entender ruído. Ah, Leandro, tem ruído na CGH? Tem ruído na CGH. Lá, fala que o ruído é para a perda auditiva nas frequências, agora eu não lembro de cabeça, tem lá tantos por cento de cada frequência. Então, é para isso que aquele TLV. Mas ruído em alta intensidade dá dor de cabeça? Dá náusea? Dá enjoo? Dá. Mas esse limite de 85 dBA com fator de troca de 3, lá da CGH para 8 horas, é para a perda auditiva naquelas frequências do ouvido. Então, é a mesma coisa aqui para a farinha. Ah, a farinha pode causar determinadas coisas? Pode ser que cause, mas o TLV foi estabelecido para asma, bronquite, irritação do trato respiratório superior e dos olhos. Então, qualquer outra coisa não está nisso. Então, e aí, é farinha de quê? Qualquer tipo de farinha. Qualquer tipo de farinha. Então, usou farinha, pode ser enquadrado nessa metodologia, nesse limite. Olha, André, é bom, é legal você falar que é importante identificar que é farinha porque tem risco do amido também, que é um risco diferente e porque a avaliação de farinha não é uma avaliação específica, que isso que é mais importante. Se você não identifica a farinha, vai fazer uma avaliação da farinha, você pode estar tendo resultado que não condiz com o limite, com a exposição do trabalhador. Exatamente. A farinha tem que saber, porque igual você falou, o amido tem um limite para amido. Trabalha com amido lá? Qualquer exposição. Porque essa é uma dúvida muito grande. Eu gravei até o Analytics Responde. O pessoal da edição poderia colocar até o card desse Analytics Responde aqui, que eu falei do negro de fundo. Coloca para o pessoal aqui em cima para acessar esse vídeo, porque eu expliquei bem isso, o problema das análises que são só de gravimetria, que é o mesmo problema do negro de fundo. Então você tem lá a farinha, você tem o amido, você tem os outros agentes, naquele ambiente pode ter um milhão de coisas ali, suspensas no ar, mas na hora de você fazer a análise vai coletar tudo e vai pesar. E aí, se a gente tiver muita coisa diferente das farinhas ou do amido, etc., no ambiente, isso é o famoso falso positivo. e aí a gente pode achar que é farinha que está no ambiente, mas não é. Então a gente tem que tomar esse cuidadozinho, entender um pouquinho do método, assistam esse vídeo que é o do negro de fundo, que é o mesmo problema que causa da farinha. Então, padaria, panificadoras, indústrias de massas, bolos, pães, etc., tem muita farinha. e tem muita coisa aí que eles têm que ficar bem atento, porque pode ser que eles tenham esse falso positivo, mas às vezes faz sentido também. Mas aí a gente tem os moinhos, que a gente já teve até um cliente que era moinho, fez a avaliação de farinha e tudo mais. É um agente comum e que a gente encontra aí no ambiente do trabalho no dia a dia. Leandro, tem mais a questão mais especial ainda da farinha, que ela é explosiva ainda. Então, tem muita gente que nem sabe desse risco aí, o pessoal está dando bobeira. Então, assim, uma faísca no local errado dá ruim. Dependendo da quantidade de farinha suspensa no ar, com certeza, pode dar ruim, sem sombra de dúvidas, igual você falou, Rodrigo. É a mesma coisa, ah, eu lembrei que isso que você estava falando, eu lembrei de outro agente que é comum também na indústria alimentícia, não sei se eu vou atrapalhar o podcast, mas eu costumo fazer isso, mas tem muito tempo que eu não atrapalho, então deixa eu atrapalhar agora aqui, que é o açúcar, a sacarose, que é outro agente também que tem um TLV especificado na CGH, é um TLV de gravimetria apenas, e também muito comum. E imagina você tendo um ambiente que tem farinha, sacarose, que é o açúcar, etc, isso que causa um problemão. E a base do TLV da sacarose é corrosão dental, então ambientes que tem alta concentração de sacarose no ar pode levar os trabalhadores a ter corrosão dental. E aí é o mesmo problema que o Rodrigo falou também, se tiver muito açúcar ou particulado disperso no ar em pequenas quantidades, uma faísquinha pode dar um estrago muito grande, porque ela pode ser explosiva. É, e a gente não está nem sendo exagerado em relação a isso, mas já aconteceu várias vezes na indústria de alimentos nos Estados Unidos teve explosão de fábrica de açúcar e fábrica de farinha gigantesca. Eu mesmo quando ouvi isso, eu fiquei muito surpreso. E não é preciosíssimo, não é mesmo. Um outro ponto importante também para destacar nas farinhas é a fração, que é a coleta na fração inalável segundo a CGH e é um erro muito comum as pessoas pedirem para coletar ou na fração total ou até respirar no quadrado como pinose. Então, saber que tem um limite específico para ela e a fração determinada é bem importante ter em mente para ter a comparação correta com o limite. Com certeza. E lembrando, porque você trouxe um ponto extremamente importante, Gabi, que é a questão de não confundir com pinose. Primeiro, pinose fala que uma das regras básicas é não ter um TLV especificado. É o mínimo. Tá, beleza. Farinha tem um TLV especificado. E outro encontramento que pode ser errado que geraria um grande problema é porque, imagina, o TLV da farinha, se eu não me engano, aqui é um miligramo por metro cúbico, meio miligramo por metro cúbico, meio. Se a gente fosse considerar o TLV do pinose inalável, são 10 miligramas por metro cúbico. Olha a diferença. Então, é 20 vezes maior. São 20 vezes maior um TLV. E assim, às vezes as pessoas enquadram uma situação que a gente teria que tomar algum cuidado, ter algum controle maior dessa exposição, deixaria de lado. Então, tem um erro grotesco que eu falo, que as pessoas não conheceram o que é o pinose, que tem que ter uma das básicas do básico do básico é ter, falando que ele é, não pode ter um TLV especificado e é a diferença dos limites, né? São 20 vezes, vamos colocar aí, 20 vezes é algo muito grande, né? A gente não pode, é um erro grotesco e a gente está deixando o trabalhador exposto e gerando um problema para o empresário, né? Então, a gente, eu gosto sempre de trazer essa visão do empresário também, porque às vezes, ah, vou estar deixando o trabalhador exposto, ele vai ficar doente. E aí, o empresário que vai pagar a conta, porque ele confiou em você para tomar uma decisão, você tomou uma decisão errado, o cara ficou doente, o empresário vai pagar a conta por causa do seu erro. E ele, geralmente, o empresário não vai deixar isso barato, ele vai te chamar para você, ele vai falar, opa, eu te contratei para você ser meu, o meu técnico aqui, né? A base técnica da tomar decisão. Então, não me venha com, 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 com esses erros, porque sim, as pessoas podem ser acionadas para arcar judicialmente pelo erro, né? Com certeza. E, Leandro, você quer entrar em polêmica ou não? Que dia que eu não entro em polêmica, dou-me-se. Polêmica, estou quase mudando meu sobrenome e colocando polêmica no meio, mas vamos lá. O que que você acha da exposição de agrotóxicos nessa indústria? Será se ela pode ocorrer? Bom, vamos lá. Minha visão, tá? agrotóxicos, sem eles, a gente morreria de fome. Eu sou bem estranho para pensar nisso. Sem os agrotóxicos ou os pesticidas ou os agroquímicos, eu acredito que seria impossível ter produção mundial de alimentos para alimentar sei lá quantos bilhões de gente já tem no mundo aqui, né? Então, já tem alguns bilhões. Então, sendo bem sincero com você, eu acho assim, sem eles, a sociedade não teria se desenvolvido e estaria passando fome hoje. Ou teriam uma escassez muito grande de alimentos. O meu ver, o problema maior dos agrotóxicos é a forma como eles são utilizados. então, assim, existem alguns estudos, a empresa que desenvolve o agrotóxico, ela desenvolve uma receita, um tempo de latência, um procedimento para esse agrotóxico. O problema que a gente pega é que, geralmente, quem aplica, né, e não estou falando do operador lá, a pessoinha que está aplicando, estou falando do fazendeiro ou da indústria que está aplicando isso, não respeita as recomendações do fabricante. Então, que é desde o tempo de latência, a quantidade utilizada, assim, eu venho igual de abril com vocês, eu venho da fazenda. Então, eu vejo o povo lá, a bula fala para usar o ML, o cara está com 10. Então, assim, para matar de vez ou para não sei o quê. Então, assim, o povo não respeita o que a bula do agrotóxico faz. Os trabalhadores não utilizam os EPIs adequados muitos deles sequer sabem por que está usando isso, então, não tem uma clareza específica do uso desses materiais, o porquê. Então, eu vejo um problema maior a forma como eles são utilizados, porque eles em si, assim, eu sei que eles, eu não estou falando que isso é também uma vitamina, né, que você vai lá e toma o agrotóxico e vai ficar mais fortinho do que está comendo agrotóxico. Tanto é que eu, quando eu posso, eu evito comer coisas com o agrotóxico, tento comprar algumas coisas que são orgânicas e tal, mas é por causa da questão minha da saúde, mas eu estou falando assim, para a grande maioria, gente, a gente tem que ser realista. Se não tivesse agrotóxico, não tinha alimento que dava para sustentar a quantidade de boca que tem no mundo, não. Então, assim, tem esse meio, esse entre meio. Então, eu acredito que o grande problema dessa indústria do alusto está no... na ponta, em quem executa. E, por exemplo, tem um tempo de latência, umas coisas bobas que, às vezes, o povo não presta atenção em agrotóxico. Você aplicou o agrotóxico, você tem um tempo que você pode entrar na lavoura de novo, porque você precisa ter o agrotóxico. Então, às vezes, o trabalhador entra novamente na lavoura antes do período tipo lá dentro da bula do pesticida, e aí existe uma exposição, porque é via dermal principalmente. Então, a quantidade utilizada, aplicação com a aeronave, são algumas coisinhas aí que eu discuto, mas, assim, em termos de produtividade, tem que ver, porque aplicação com a aeronave, você espalha esse tempo a tudo quanto é lado. Mas tem situações que você tem que aplicar em cima do galho ou em cima da copa da planta. pô, como é que você vai fazer isso com pessoa? Então, tem alguns pontos que é mais complexo. A meu ver, é carece, então, assim, minha conclusão, tá sendo bem realista, é carece de uma melhor atuação das pessoas que estão aplicando. E eu sei que é difícil. O problema é que você vai trabalhar com fazendeiro, principalmente fazendeiro pequeno, cabeça dura, o cara que não aceita, não quer discutir, é do jeito dele. Então, eu sei que tem esse problema que, às vezes, alguns profissionais da área de segurança de trabalho ficam reféns. Mas é uma realidade, infelizmente, e muitos, infelizmente, também não têm um nível de esclarecimento dos riscos que estão ali por trás, né? Mas é o nosso papel ir trabalhando com esses agentes, trazendo clareza, trazendo mais informações para quem sabe um dia a gente tenha uma operação segura com a agrotóxica. E eu li um material, ouvi uma palestra, se não me engano, que o grande problema que tem hoje de agrotóxica são agriculturas familiares, tá? Que a pessoa vai lá no mercadinho da esquina, compra o remédio, põe na bomba costal e vai aplicar na hortinha dele. E aí, no FEG Receita, no FEG Bula, no USEPI, vai aplicar o negócio de chinelo, bermuda, camiseta e vamos embora e vamos trabalhar. Então, eu ouvi dizer que um dos grandes problemas, ou se não é o maior problema, é a agricultura familiar hoje com o uso de agrotóxicos. Leandro, por outro lado, nós temos um outro agente que é o hidroxitolueno butilado. Ele é comum ser utilizado como antioxidante, como conservante em alguns alimentos, para manter as características ali do... do alimento. O que você pode falar sobre ele? Ele é um risco? Ele é uma exposição considerável? O que você acha que é preocupante ou não? Esse é o BHT, Gabi? Isso, exatamente. Gabi, eu conheço muito pouco dele, para ser bem sincero. Vocês têm alguma coisa enquanto eu procuro aqui na CGH? Porque eu... 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 eu assumo. Esse daí eu nunca estudei muito ele a fundo, não. Ele tem limite próprio na CGH, na fração FIV. A fração na lábio de vapor, né? Estou até pegando o caso dele aqui para dar uma olhada. Há dúvida se ele é cancerígeno ou não até o momento. Então, alguns países, por exemplo, o Japão, não utiliza mais na alimentação. Foi banido o uso desde 1958. Os Estados Unidos também não permite no uso em alimentos infantis. Então, assim, alguns indícios de ser uma questão preocupante. eu fico em dúvida sobre a quantidade se de fato é relevante o quanto é utilizado para a exposição dos trabalhadores. É, eu realmente nunca trabalhei numa indústria que tivesse esse agente, né? Então, eu também tive tanto contato com ele. Mas, pelo que eu estou vendo até acessar a CGH aqui, assim, ainda a CGH tem seus problemas, o pessoal acha que é a supra sumo da HO, mas às vezes leva tempo para ter atualização. A CGH está falando que ele é A4, tá, Gabi? Então, não é que a sinogênica é humana. Então, tem algumas dúvidas sobre isso. Tem que ver se tem essa questão da inalação ou ingestão, Tem que ver as quantidades são diferentes, rotas, né? Então, a ingestão leva uma dose, etc. Mas ele tem um limite baixo, que é 2mg por metro cúbico, fração FIV e é algo relativamente baixo. Então, a gente tem que tomar cuidado. tudo que tem suspeito, eu sou bem chato com alimentação, eu acho que tudo que é, apesar de químico que sou, tudo que é adicionado como coisa extra na alimentação, é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque isso aí não é uma coisa natural, né? Então, o nosso corpo talvez não está preparado para esse tipo de agentes, né? Então, se não é uma coisa natural, uma coisa que está ali, que vem nos alimentos, etc., a gente tem que abrir o olho, porque pode ser que sim, gerem exposições significativas. E aqui, voltando ao ponto, tem todo esse estudo, né? Aquilo que eu falei dos TLVs da CGH, você tem noção da CGH, Gabi, fala que ele é só causa de irritação do trato respiratório superior. Então, pô, então assim, é o que esse limite visa. ela não está falando que não é cancerismo, etc., mas pelo que ela tem de dados, é só isso. Mas, o que você falou faz sentido. Se tem alguns países banindo, não é algo que é tão santo assim, né? A gente tem que ficar com o olho aberto a eles. Então, um outro tipo de substância bem comum na indústria alimentícia é o dióxido de enxofre, que é utilizado também para desinfecção, no controle de crescimento de micro-organismos, não só ele, mas também alguns outros sulfitos inorgânicos, né? E aí eles são utilizados muito em bebidas fermentadas, Leandro. Tanto no tratamento de água, na desinfecção, também é um agente de branqueamento, branqueamento aí que é utilizado, por exemplo, em óleos e também para conservantes em vinhos, cervejas, alimentos enlatados, frutas secas. Então, eu mesmo não conhecia a tamanha abrangência desse gás e desses sulfitos inorgânicos nesse tipo de indústria. Você já ouviu falar desse sulfito e do dióxido de enxofre relacionado aos alimentos? É, que é de essas podem visual. Eu tinha ouvido falar mais na indústria da bebida, né? Então, assim, eu já sabia que na indústria do vinho, ele é um conservante do vinho e na produção de cerveja também, né? Então, ele é um conservador de cerveja, eu tinha visto isso. Mas agora você está parando para falar, eu parei para pensar. Eu leio muito rótulo de alimento, né? Às vezes eu vejo lá sulfito, bisulfito de sódio, alguma coisa assim, mas nunca tinha me dado atenção, né? Mas realmente, assim, os sulfitos, eles são usados, mas na indústria de bebidas, né? É muito utilizado. Por exemplo, conservante de vinho é o mais utilizado, disparado, né? O conservante de vinho. Então, praticamente todo o vinho que a gente consome aí hoje em dia, um dos conservantes é o sulfito. Quase todas as cervejas industriais, um dos conservantes é o sulfato, né? os sulfitos, né? Então, é muito comum na indústria de bebida. Aí a gente tem que pensar, né? Se ele é utilizado. Os sulfitos tendem a ser sólidos, Tem que ver como que eles são utilizados. Na indústria de vinho, eu não sei se é utilizado o sulfito, que aí vai gerar o gás, né? Ou se ele já é utilizado o gás ali para fazer a conservação. É, a indicação é de que há momentos em que se pode utilizar o gás, né? Principalmente por borbulhamento e incorporação nos líquidos. E momentos onde você pode utilizar o SAIS diretamente. Aí a gente trata de dois riscos completamente distintos, né? Totalmente distintos, né, Douglas? Pode ser que na operação do SAIS não tenha uma exposição significativa, porque o processo é fechado, etc. É um sólido, tem que ter uma dispersão do sólido no ar, diferentemente do gás, né? Do gás, que aquele quer não ser borbulhando, tá ali, esse gás vai para o ar e as pessoas podem se inalá-lo, né? Então, é uma questão que a gente tem que levar em consideração. São aspectos totalmente diferentes no seu inventário, no seu reconhecimento de risco e dentro da sua análise preliminar de risco, né? São situações realmente diferentes. E aí, Leandro, a gente pode entrar no outro ponto, que é a desinfecção, né? Que também é bem comum na indústria, e aí a gente pode citar alguns agentes químicos, como o coborito de sódio, a feracética, o dióxido de cloro e compostos de amônia e, ademais, que são utilizados nessa área, né? Como você acha que é preocupante isso? Como abordar essa questão da desinfecção na indústria de alimentos? Então, a desinfecção, aí que eu fico pensando, né? Assim, a amônia. Ah, beleza, só o de amônia, só que tende a liberar a amônia, que é altamente irritante e tudo mais. Então, tem que tomar um cuidado, mas ela tem uma boa propriedade de alerta, né? Olha, Leandro, eu até vou te pegar nesse agora. O quaternário de amônia, ele é um caso de inter especial. Ele é dificilmente vai liberar amônia. São situações bem específicas e o quaternário em si, ele está em estudo. Tem muitos casos de problemas do quaternário de amônia, mas ainda não tem uma definição do Galdana Yosch, da Olscha, sobre o risco dele. Então, é um agente que, por enquanto, não tem limite, mas, assim, já estão estudando aí que não deve demorar muito, não, para aparecer o limite para ele ou ele mesmo ser cortado de vez de uso. É, e até porque, Rodrigo, ele é um composto orgânico, né? Se a gente for pegar o quaternário de amônia, então, ele é um pouquinho diferente. Eu pensei mais no SAIS, mas você me pegou mesmo. Eu pensei mais no SAIS, não tinha pensado no quaternário de amônia, né? É, realmente. E, assim, tem os compostos clorados, igual o Gabi falou, que também são muito utilizados, né? O hipoclorite de sódio, o hipoclorite de potássio, o hipoclorite de cálcio, ainda é utilizado como agente desinfectante. Aí, a gente tem que ficar... Geralmente, o problema desses agentes que são para desinfecção não é o composto em si, né? Mas o que ele libera para desinfecção, exceto o peróxido de hidrogênio, igual vocês trouxeram aqui no início, que é o mais tranquilo. Os demais é... Como que é o mecanismo de ação dele? Ele vai se degradar, geralmente, em um outro composto que vai agir, né? Então, você pega o hipoclorite de cálcio, hipoclorite de sódio, potássio, ele vai liberar o cloro, né? Então, o gás cloro. E aí, ele que vai ser o agente desinfectante. Então, aí a gente tem que olhar para o cloro, ter mais cuidado em relação ao cloro do que os demais agentes. Mas, assim, na indústria, vai utilizar, né? A grande questão é esse uso está sendo seguro? Existe uma avaliação prévia, né? O que a gente tem que fazer é avaliação prévia do ambiente, fazer uma análise para eliminar de risco para tomar a decisão, porque senão a gente fica à mercê, né? Ah, vou avaliar tudo ou não. Eu não vou avaliar. Sempre, assim, se está na dúvida, avalie e tire suas comprovisações através de um procedimento quantitativo, né? Eu acho legal a gente citar aqui em relação ao quaternário de amônia é que nesse tipo de exposição, não adianta avaliar amônia e é uma confusão muito comum. Na semana passada, eu atendi um caso relacionado a esse. A pessoa tinha quaternário de amônia num produto e por sentir um cheiro forte, ela me descreveu que sentia um cheiro muito forte, a pessoa queria avaliar amônia de qualquer maneira. Mas no produto não havia amônia na composição. Havia o quaternário de amônia. E é por causa da função, né? A função orgânica que vem ali associada ao nitrogênio, mas com substituições ali por cadeias carbônicas. Então, a gente não tem amônia, não adianta avaliar amônia, não caracteriza esse risco com amônia porque não vai resolver o seu problema. Eu costumo brincar que o quaternário de amônia está mais próximo de um sabão do que para uma amônia. Se você for parar para pensar, se fosse a proximidade química dessa história. Então, ele é muito mais próximo de um sabão do que uma amônia em si. Eles chamam isso de quaternário porque é o nitrogênio. O composto mais simples de nitrogênio, tirando o gás nitrogênio, é a amônia, NH3. Então, substitui os três hidrogênios, bota mais uma cadeia carbônica ali e vira o quaternário de amônia que é o sabão. Que a função dele, o Gual Rodrigo estudou mais, é literalmente agir como se fosse um sabão, dissolver a gordura presente ali dos micro-organismos. Mas ele acaba, que é o problema que o Douglas falou do cheiro, ele, assim como os compostos clorados, também tem esse problema, não é um problema. Mas, dá um falso indício de exposição. A gente tem um cheiro forte de produtos amoniacais, mas não necessariamente amônia, e também tem cheiros fortes de produtos clorados, mas não é o risco do cloro, né? E é muito comum a gente ter esses cheiros assim e achar que está, ó, que exposição. Se fosse assim, a gente não poderia nem entrar na piscina, né? Aquela piscina com cheiro, aquele cheiro de cloro que existe é absurdo. Exatamente, porque dá o cheiro, né? E aí depende muito do ambiente. Ah, uma piscina com grande quantidade de cloro ambiente fechado pode ser um problema, mas uma piscina em um ambiente aberto, por mais que você taque cloro ali, dificilmente, só se você jogar um caminhão de cloro dentro da piscina, né? Aí pode ser mais situações normais, errou na dose do cloro ali, vai gerar uma exposição significativa a cloro. Ainda mais que o tipo de cloro que usa é outro, mas assim, acho que a gente pode deixar esse tema para outra hora, senão a gente vai ficar divergindo aqui. Sim, sim. É, com certeza. Leandro, para a gente ir finalizando, a gente teve um caso de relevância aqui em Belo Horizonte, que houve a contaminação de cervejas por monoetileno glicol e dietileno glicol. O que me chamou a atenção é que o monoetileno glicol tem um limite de tolerância, se o dietileno ele não tem na CGH, mas tem método de atoriação e eu fiquei em dúvida assim, como que a gente aborda isso perante a higiene ocupacional? Nossa, Gabi, porque, assim, é um caso complicado para a gente falar de higiene ocupacional, porque o que aconteceu foi um problema de ingestão da bebida contendo contaminada, né? Eu não chamaria isso de um problema de higiene ocupacional, porque, até que, se prove o contrário, não tiveram exposições dos trabalhadores dessa empresa a esse produto. Então, teve um problema ali de processo de produção que é ridículo, que eu vou ser sincero com vocês, assim, quanto mais estudam, me mostram, me dá mais medo de tomar cerveja artesanal de pequenos, grandes produtores, porque vou colocar minha, não tem nada a ver com o podcast, mas a minha interrogação para esse processo. Quando a empresa começa a ficar um pouquinho grande, ela vai ter que passar para processos industriais, e processos industriais custam caro e precisam de profissionais qualificados para tomar conta daquilo ali. E, às vezes, ela não vai investir o mínimo ali. Enquanto o cara está fazendo cerveja na panela, a chance de ter uma contaminação com algum agente desse é desprezível, né? Então, no máximo, igual o povo fala, uma cerveja ruim vai te dar uma dor de barriga. Então, eu fico com medo disso porque ali foi um erro de processo ridículo, né? Os tanques furados, contaminação, não é possível que alguém não estava controlando a quantidade do agente, né? Para ser utilizado para resfriamento. Então, assim, em termos de higiene ocupacional, eu não vejo muito ali o que poderia ser feito porque não havia exposição, né? Havia uma contaminação da bebida. Mas se tivesse, deveria ter um alerta, né? Se tivesse um setor de HO trabalhando nessa cervejaria, e aí ia começar a ver que o consumo desse aditivo, né? Para resfriamento estava aumentando bastante. E aí poderia ser um sinal, porque aí teria que comunicar ao setor da HO, pô, será que não está tendo exposição desses trabalhadores, esse agente? Aí começava a levantar uma lebre, né? Mas, assim, infelizmente, no termo ali dessa cervejaria, foi um erro bárbaro de processo. Um erro, assim, inimaginável e pensar que não tinha um controle de qualidade, né? Qual o mínimo dessas cervejas. Então, assim, em termos de HO, eu não consigo enxergar, posso estar errado, alguns outros higienistas que estejam escutando aqui podem comentar, mas na minha cabeça agora não vem muito, assim, para evitar o que aconteceu a higiene ocupacional em si. Até porque, só se fosse, igual falei, né? Tivesse dados de exposição desses trabalhadores, alguém monitorando, aí chega lá, olha, você está vendo se está tendo algum caso de adoecimento desses trabalhadores, porque a quantidade utilizada está aumentando muito, então poderia levar uma suspeita e ajudar a resolver o problema. Mas seria dessa forma que eu enxergo, entendeu, Gabi? Eu acho interessante porque, como são utilizados na refrigeração, é um ambiente fechado, espera-se que se mantenha fechado, implausurado, no caso. então não é essa exposição. Muitas vezes a gente tende a querer avaliar as coisas que só porque está presente no processo ou é utilizado e não tem, às vezes, nem contato, nem exposição. É interessante ficar atento a como que esse produto é utilizado naquele processo para não ter trabalho desnecessário. Total, agora você falou, era fácil, vou ser bem sincero, você e o Douglas são engenheiros químicos, é mais fácil do que para mim, fazer um balanço de massa ali era a coisa mais indicativa que estava tendo um problema no processo. Você está tacando de etileno glicol, na época eu estava achando que era etileno glicol ali, num circuito fechado. Você vai ter uma perda por evaporação na hora que está no inutiler e tal, mas você está vendo que a quantidade que está saindo ali não está batendo. Cadê o seu balanço de massa ali? Você vai identificar um problema no seu processo. Então, foi uma falha grotesca. A única coisa que eu tenho para falar que é grotesco ver o que foi feito lá, porque era fácil em tese ver que estava com problema, só ver a quantidade de produto que estava utilizando e ter histórico. Então, na química nada se cria, tudo se transforma. Então, era um processo fechado. Você falou, pensar no etileno glicol ali na avaliação era para estar no circuito fechado. Tem que ver, provavelmente eles não tinham torre de resfriamento, mas teria que ver como era o processo de resfriamento dessa água. Então, ali, às vezes, ela saiu quente. Pode ser que tenha uma pequena exposição, mas geralmente vai estar em um lugar afastado e provavelmente não teria que ir para os trabalhadores ali próximo. Talvez, como você falou, a exposição seria desprezível aonde estavam os trabalhadores. É engraçado você citar o balanço de massa, Leandro, porque é exatamente isso. Estavam entrando o quê? 100 litros de matéria-prima e saindo 110 litros de cerveja. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Errado, o pessoal estava feliz. Olha só, a gente está economizando aqui com matéria-prima. Está produzido. E o copo, Douglas, na refrigeração. Tem 100 litros de água cortando. Está voltando 90 que vai acontecer. Não tem um problema também, né? Com certeza. Mas eu queria chamar a atenção para um outro ponto aqui, porque, bom, a gente entende que o trabalho do higienista ocupacional vem na antecipação de riscos também, né? A gente sempre gosta de frisar isso, que o higienista ocupacional não faz sua avaliação. E sim, tem que estar presente ali em todas as etapas. Então, ali na antecipação, é dever do higienista garantir que estão entrando produtos o menos tóxicos possíveis, né? Ali naquele processo. E eu não sei se vocês sabem, o dietileno glicol, ele não é um... um agente comum de ser utilizado na indústria alimentícia. Ele é muito tóxico, tá? Então, geralmente, o que é utilizado para fazer esse arrefecimento é álcool etílico, só que é um pouco mais caro, né? É um pouco mais caro do que o monoetileno glicol e mais caro também do que o dietileno glicol. Então, assim, talvez pensando ali no higienista ocupacional ia identificar, poxa, tá entrando um produto bem tóxico aqui no meu processo. Será se eu não devo levantar uma bandeira vermelha para isso? Bem, bem lembrado. Boa chamada de atenção e com certeza é, se o higienista ocupacional tivesse envolvido em todos os processos, poderia realmente ela levantar essa bandeira. Olha, cara, vocês estão... O dietileno glicol não é desesperado, né? Aí teve uma falha no fornecedor, né? Então, mas eles utilizavam o mono, né? Mas por que não usar o etanol, né? Então, é outro ponto também que, igual você falou, com certeza a gente poderia, um higienista ocupacional trabalhando ali, quem sabe, teria evitado essas mortes e os problemas que tiveram com todos os outros que ingeriram essa bebida, né? Não sei, do Bordoso, é bom lembrar mesmo que o trabalho não é só avaliação. É todo um processo. Então, se fosse só assinar e entregar o papel, era fácil. com certeza. E o pior que a cerveja era boa, né? além de tudo, o problema é que a cerveja era boa também. O pior que eu tinha duas Belo Horizonte na geladeira na época, nem deixaram beber elas. É, mas... Se você é muito louco se você fizesse isso, né, meu filho? Mas tudo bem. Eu tinha outras aqui que não eram Belo Horizonte e nem foi fichas. Mas é isso aí, gente. A gente pode ficar por aqui. A gente discutiu aí um tema muito interessante da indústria alimentícia. Quem estiver ouvindo a gente pode dar sugestão também de um caso, um estudo de caso, uma indústria específica para a gente abordar aqui. A gente está bem aberto a novos temas. Então, trazer tudo aqui o que vocês querem ouvir para a gente discutir bastante aqui também. É isso. Então, a gente está disponível em todas as plataformas, no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Então, continuem atentos e eu espero que vocês estejam gostando aí. Faltou a gente definir a hashtag de hoje. Vamos pensar nela? Estou querendo dietileno glicol aí para deixar uma coisa mais química. Uma polêmica. Uma polêmica. Boa. Hashtag dietileno glicol. Então, quem chegou aqui até agora, deixa aí nos comentários dietileno glicol que a gente quer saber se vocês estão chegando até o fim desse podcast, estão ouvindo a gente. É importante a gente saber se vocês estão gostando do conteúdo que a gente está gerando. E chamar o pessoal para se inscrever no canal, dar o like aqui, avaliar bem a gente, se inscreva no canal do YouTube e tudo mais. E a gente se vê nos próximos vídeos, então. A gente se vê, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. E aí Obrigado.